Vamos louvar e bem dizer o nome a você. Glória a Deus. Louve conosco, amém? Glória a Deus. Deus, quando prova é pra capacitar, quem é provado pelo fogo forte vai ficar, não importa o que vier, o segredo é confiar. Então confie no Senhor. Aleluia. Então confie em Deus. Então confie. Deus é o mesmo e não mudou. Se prometeu vai cumprir. A vitória já está em suas mãos. Ele cuida de você. Não o deixa perder. Confie. Basta somente crer. É o que o Senhor tem preparado pra você. Recebeu em toro tudo que era seu. O inimigo perdeu. Creia. Creia. Confie em Deus. Somente no Senhor. Confie. Confie. Então confie. Deus é. Deus é o mesmo e não mudou. Se prometeu vai cumprir. A vitória. A vitória já está em suas mãos. Deus é o mesmo e não mudou. Deus é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Ele acurou. Ele acurou. Ele acurou. Deus acurou cumprir. É o que Deus tem preparado Para quem Ele confiou Deus é o mesmo e não mudou Se Ele prometeu vai cumprir A vitória já está em Suas mãos Ele cuida de você Não o deixa perder Confie, basta somente ter Confie no Senhor Não tema, não deixa que nada te diga o contrário O Senhor é contigo Aleluia, Deus Ele cuida de você Não o deixa perder Confie, basta somente ter Confie, basta somente ter Confie, basta somente ter Confie no Deus Todo-Poderoso Porque Ele é contigo Louvado seja Deus As far as lovinas Amém 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 Amém